RIM, RELATÓRIO DA SITUAÇÃO Temos um problema. Estou tentando falar com o meu contato desde que você estava em terra. Ele não responde. Briggs, dá pra ver a casa forte? Eu acabei de checar. Não parece bom. Tem milícia por toda a praça. Estou entrando na praça. A milícia está bloqueando a porta da frente. Sam, quer que eu mude de posição? Encontro você em terra? Vigio lá do sudoeste da praça. Certo. Me estou indo. RIM, consigo nosso contato. Me diga quando terminar. Recebido. Banheiro, tem algum? Não, vou de trás. Não, 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 não. Abaixa lá. Muito obrigado. Novas informações do seu contato? Negativo. Tem milícia em todo canto, Sam. Eu disse que ia ficar complicado. Priggs, posição. Ainda em movimento, Sam. Tem um monte de milicianos aí embaixo. Isso pode ficar bem barulhento. Vamos ficar quietos o máximo que pudermos. Estou indo para a entrada lateral. Se ele tivesse ficado em casa, como devia, podia ter comido muito mais. Em vez disso, ele veio aqui. Você se mete em seu serpão e aquilo que ele quer, você provavelmente acaba morto. Eu tenho certeza que esse cara também não queria proteger o covarde do morro. Se pudéssemos perguntar, ele não estaria morto. Se pudéssemos perguntar a ele, ele ia concordar com você. E você acha que tem graça? Quanto tempo mais esperando? O tempo que for preciso. Controlamos as saídas. Quem se meter com a gente morre. Sem perguntas. Ou prisioneiros. Muito trabalho. Especialmente os americanos barulhentos. A minha está ótima. Acho que tem um jeito nas costas. A arma era muito pesada para você. Deixe você, então, levar o senhor gordo americano pelas escadas. Bota, as coisas estão atrás do cara, mas ele está me vendo. Tem que apertar rápido para rotear. É ou 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 é o B? É. O B muda para letal e não letal. Tchau, tchau. 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 Dá para ligar as luzes, é? Dá. Claro que não faz isso na hora errada não, hein? Nossa, eu atrai todo mundo para cima de cima. Um dia eu apaguei a luz e uns quatro caras para cima de mim. E aqui tem três aqui na salinha. Não, tenta passar sem esse V. Ah, eu estou aqui perto já. Apareceu aqui, encontra e recupere Dag Drops. Tem um negócio aqui, acho que é o Dag Drops. Está piscando. Como é que pega? Ah. Charlie, encontrei um pendrive. Ah, foi lá. Vai ver se tem pista sobre os engenheiros nele. Te aviso se encontrar. Ah, mil. Viu não, né? Deve. Ah, sei. Vai abrir a porta que estava escarinhado. Tem um ponto de imagem agora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, não. Ih. Ih... Uma abordagem fortiva é viável? Vá para a sala à sua direita, saia pela janela e atravessa o parapeito. Bom trabalho. Caralho, eu desliguei a luz aqui sem querer, véi. ainda vinha o cara velho, caralho que cagada a porra eu não to nem parado escondei porra você escondiu o corpo do cara, tu ficou o pezinho tem uma parte ai, que eu faço uma coisa muito engraçada eu nocauteio todo mundo e jogo lá em barro lá está ele aaaah velho te viram? não, ele me viu, mas só que apertei ele e ele saiu do golpe a gente não sabia que era parecido não dá, dependendo do cara tem um ziado que sai eu sei porque, dá a ver com apagar a luz eu dei sorte um ziado que consegue sair do golpe quero alguma ajuda com isso? tudo bem a lâmpada já era a lâmpada já era Ah, os caras estão todos mirando no lugar. Ah, filho da puta. Me viram. Merda, agora fomeu. Ah, morri. O viado subiu. Que saco, velho. Você perdeu, o que eu fiz aqui? Os caras ficam todos mirando no lugar. Eu fui e dei a volta. Saco, se a gente tivesse visto, eu nunca vi. Isso seria... Mais fácil. E agora? Nacautear, segurar, trocar de tudo. Você pegou o cara? Peguei. Nacautear, né? É. Ah, com medo mesmo. Agora eu vou descontar no lugar bonito. Não, 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 não. Não, 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 não. Deu um choquinho na cara do cara aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Se eu ficou assim, munição. Não, não, não. Vai lá. Pegar muito. Vamos lá. 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 Vamos lá! Sim, rapaz! Eu estou aqui e vou sair com o próximo Ah, ué? Só que eu vou para o lugar Não dá para ir para mais lugar nenhum Não, tem que passar por dentro Pelas janelas A janela está fechada Não, você abre ela Não, não tem janela não Está com madeira Tem que ir lá embaixo Tem uma que dá para você descer e subir Depois de uma aí Ah, mas você jogou o corpo lá embaixo do parafeito? Joguei Da ponta Aham Mas o cara morre não Não Tchau Continua contendo como curtiu Tchau 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 Ei você Tchau Olha aqui Olha aqui! O tipo mudeu? Tomou uma porrada no nariz Apareceu uma pita ali Caralho, eu odeio quando eu vou pegar um cara e fica dois, ai fica junto Tem um cara ali e agora cadê o outro? Ah, quase outro nem via Tem um cara blindado aqui onde eu to, peguei esses caras blindados e é osso Isso, vai pra lá Você vai ganhar umaia para ir até mesmo Que ele vai ganhar uma traição daоздiera? Provavelmente não posso jogar o cartão da pita ali Que eu conheço todos nós quando ele provarde, alguémиях? Ata-annie ação Eu vou dar umas pessoas Fluxo Nossa, na hora Meu Deus, o cara já ia acordar o outro nego ali, eu fui e peguei Cagado 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 Tudo bem Onde foi? Cagado 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 Já Cagado 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 O que é isso? Bom trabalho de proteção do pacote. Está afirmativo. Não é ele. Confirmou que o Coben estava aqui, mas... Pelo lugar certo, prédio certo, senhor. Você não acha nada quando eu estou no terreno, certo? Sam, fale comigo. Seu contato vai descoberto. Está morto. Tem mais milícia a caminho. Sugiro que saia daí, senhor. Muito bem. Preciso de opções. Agora seria bom. Me dá um minuto. Ah, tá. Eu sou tudo isso. Ligo o telefone com o obsade. Eu posso entrar nessa droga de lata velha sem problema. Certo, Charlie. Está ligado. Beleza. Tá, tá. Anda, Charlie. Pronto. Uau. Quanto porno esquecido por aqui. Procuramos uma localização. Certo. Rastriei a chamada. Enviando o local para o seu obsade agora. Uau. Isso não é bom. É uma delegacia. Briggs, se prepara para sair rápido. Afirmativo. Transporte inimigo, largando os T's. Pelo menos uma doce. Dá caminho. Eu cubro sua saída. Pussei uma planta da delegacia. Isso não é bom. A milícia local tomou o lugar e o fortificou. O Coben sabe quem está por trás da blacklist. Não saímos daqui sem ele. Briggs, você entendeu? Continua andando. Distraio eles. Briggs, você não consegue parar eles. Mude de posição. Em afirmativo. Eu estou saindo daqui. Eu estou saindo daqui. Eu estou saindo daqui. Eu estou saindo daqui. O TURNO! É a porta! Estou carregando um atalho para a delegacia, vai estar no seu upset. Entendi. Legenda por Sônia Ruberti